Passarinho Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do bandolim Esse som é o som do bandolim Bandolim é assim, vem! Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som assim é o da Samponha Samponha Esse som assim é o da Samponha Passarinho Que som é esse? Passarinho Passarinho Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do violoncelo Violoncelo Esse som é o som do violoncelo O cello é assim Passarinho Que som é o som do violoncelo Passarinho 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 Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som da bateria Bateria Esse som é o som da bateria Bateria Passarinho Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som assim é o som da citará Vem lá da Índia Citará Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do clarinete 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 Esse som é o som do clarinete Clarinete é assim Passarinho Passarinho Que som é esse? Passarinho 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 Que som? Que som é esse? Passarinho Quem sabe o nome dele? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do contrabaixo 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 Esse som é o som do contrabaixo O baixo é assim Passarinho 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 Que som é esse? Passarinho 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 Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Doce Este som é assim A flauta doce Doce Este som é assim A flauta doce A flauta doce A flauta doce Passarinho Passarinho Que som é esse? Passarinho 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 Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som assim é o som da flauta Flauta Esse som assim é o som da flauta A flauta é assim Sim! Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som assim é o som da gaita Gaita Esse som assim é o som da gaita Passarinho Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som? Que som? Que som é esse? Quem sabe o nome dele Esse som é o som da guitarra Guitarra Esse som é o som da guitarra Guitarra é assim, yeah! Passarinho Que sou esse Passarinho Que som, que som é esse Quem sabe o nome dele Esse som assim é o som da guitarra Arpa Arpa Este som assim é o som da arpa 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 Passarinho Que som é esse Passarinho Passarinho Que som, que som é esse Quem sabe o nome dele Quem sabe o nome dele Este som assim é o bandeiro Bandeiro Este som assim é o bandeiro Este som assim é o bandeiro Passarinho Passarinho Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do piano Piano Esse som é o som do piano Piano é assim, vem! Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som da sanfona Sanfona Esse som é o som da sanfona Sanfona é assim Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do saxofone Saxofone Esse som é o som do saxofone O sax é assim Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do saxofone Trombone Esse som é o som do saxofone Esse som é o som do saxofone Trombone é assim Passarinho Passarinho Que som, que som é esse? Passarinho 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 Que som, que som é esse? Passarinho Quem sabe o nome dele? Passarinho Esse som é o som da tromba 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 Passarinho Passarinho Esse som é o som da tromba Tromba Passarinho Passarinho Que som é esse? Passarinho 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 Trompete Esse som é o som do trompete Trompete é assim Passarinho Que é só esse Passarinho Que som, que som é esse Quem sabe o nome dele Esse som assim é o som da tuba Tuba Este som assim é o som da tuba Tuba Passarinho Que som é esse Passarinho Passarinho Que som, que som é esse Quem sabe o nome dele Este som é o som da tuba Dura 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 Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do vibrafone Vibrafone Esse som é o som do vibrafone Vibrafone assim Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Violão não é Violão tem seis cordas Esse tem dez, ó Uai, qual será? Esse pessoal assim é o som da viola Viola caipira Viola Eh, eh, eh Passarinho Que som é esse? Passarinho Que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do violão Viola Esse som é o som do violão Violão é assim Vem Passarinho Que som é o som do violão Que som é esse? Passarinho Que som é o som do violão Esse som é o som do violão Esse som é o som do violão Violão é assim Violão é assim Passarinho Que só é esse Passarinho Que som, que som é esse Quem sabe o nome dele Este som assim é o baixo elétrico Baixo elétrico Este som assim é o baixo elétrico Baixo elétrico